Então, né, eu tava pra fazer um vídeo falando sobre essa nova build do The Ring, que mudou o meta basicamente, tava quebrando o jogo, só que tipo, não deu nem uma semana direito, né, um pouquinho mais uma semana aí, do último patch que saiu do 1.07, e os caras já nerfaram porque realmente estava quebrando o jogo, o balanceamento do jogo estava totalmente quebrado. Vamos falar do que que tava acontecendo e vamos torcer pra que esse patch de correção também acabe trazendo mais coisas aí pro jogo, igual o 1.07 trouxe, esse é o 1.07.1 por causa das correções, eu acredito que não vai trazer nada de diferente, que é um pequeno patch mesmo, tá, mas vamos falar sobre ele, vamos falar sobre os servidores de Dark Souls, lembra que tava um fechado, abriram três, mas ainda faltavam outros, então, vamos falar deles aqui. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Este vídeo é um oferecimento do navegador Opera GX, um navegador leve e muito bom pra quem curte jogos, mas se você também não joga muito videogame no computador, ele ainda é um excelente navegador, simples e cheio de ótimas funções pra você. Ele possui a função GX Corner, que ao você acessar a página, ele te mostra o calendário de lançamentos, os próximos jogos aí, né, todos que vão sair, ofertas e o melhor de tudo, os jogos que estão grátis durante o período aí, ele exibe pra você poder pegar. Você tem o GX Control, por exemplo, que se você reclama que navegadores aí, às vezes, consomem muita memória, você pode aqui automaticamente ajustar quanto você quer que ele use de memória e quanto que você quer que ele use do seu processador. E aí você adapta isso aqui de acordo com o seu computador, aí deixando ele extremamente mais leve, isso aqui é incrível. E fora isso, o Opera GX também está nos mobiles, com integração total ao seu navegador desktop. Então pra você baixar, é gratuito, 0800, é o primeiro link aí na descrição, e vem comigo pro vídeo. Então, né, o que que aconteceu? Existe uma skill no jogo chamado Endure, essa skill, ela basicamente, né, quando você usava ela, você ficava ali com pose elevado, né, então, ou seja, você podia tomar vários danos, e você não se desbalanceava nem nada, né, mas, mas, no patch 1.07, eles aumentaram a duração de efeito, acho que ficava durando uns 4 segundos, e também, né, quando você ativava, e depois de você ativar o tempo de você poder fazer alguma coisa, ele foi diminuído, então, tipo, a skill foi bem bufada. Mas, o que que aconteceu? Isso daí, a galera viu como um, algo extremamente poderoso, principalmente no PvP, dá pra usar até no PvE, mas, principalmente no PvP, a galera viu isso como algo extremamente poderoso. E aí, né, os caras começaram a usar e abusar do Endure no, no PvP. Isso daí quebrou o PvP de uma forma, porque, vocês sabem, quando o negócio começa a ficar forte, todo mundo começa a usar. E aí, né, essa skill, além dela, tipo, reduzir ali o pose, você não tomar stagger, né, você não ser interrompido quando você ataca, ela também diminui o dano que você toma. Mano, eu vi ali alguns PvPs dos caras tankando tranquilamente aquelas bolas que ficam caindo lá em Rai Alucaré, sem tomar muito dano, sem tomar um stagger por causa daquilo ali, era bizarro, tá? Então, o que que os caras faziam? Os caras iam, ativavam isso, e durante a trocação, né, quando durava um tempo bom, durante a trocação, os caras spamavam os ataques, principalmente com as armas perfurantes, isso aqui ficou um combo muito bom, os caras spamavam lá, pá, e você não era interrompido, então você conseguia dar um combo nos caras e acabar com eles. Muita gente acabava saindo do jogo no Rage Kit, porque estava realmente afetando o PvP, estava sendo algo um pouco quebrado, aí. Então, né, eles foram lá nesse novo patch do Ender, e diminuíram o efeito de duração, tá? E aí, agora, vamos ver se vai ter um impacto menor. O impacto, pra mim, também foi na recuperação, depois que você usa essa skill. Então, eu não sei, a gente vai ter que ver como é que vai ser esses efeitos, se a galera vai parar de usar por causa desse nerf, e quanto foi a duração que foi reduzida, né, em relação ao anterior, que estava aí de 4 segundos, que era um tempo bom, que estava você bater, dar uma voltadinha e ainda bater de novo, porque 4 segundos é um tempo, dependendo da skill, né, extremamente longo. Então, eles trouxeram uma atualização de emergência pra nerfar um buff que eles deram e que ficou muito, muito roubado mesmo. Eles viram que a galera já estava começando a spamar isso aí no jogo, e a galera estava começando a tiltar em relação a isso. Junto com esse patch aí, né, eles só consertaram um bug naquela skill da Friends, né, Friends Inescapável, onde, né, a redução de FP que teve nessa skill, ele não tinha sido reduzido corretamente. Então, eles foram lá e mudaram. Fora isso, teve uma correção de erro no texto do patch mesmo, tá, e foi isso. Ou seja, os caras lançaram 0.7.1 apenas pra nerfar uma skill, pra você ver o impacto que ela devia estar causando nos jogadores, maior do que a gente imagina. Pior que eu tava pra fazer um vídeo sobre essa build e tal, né, pra mostrar, só que não deu tempo, os caras foram lá e foram mais ligeiros. Enfim, né, vamos pra segunda parte do vídeo aqui, que é falando sobre os servidores de Dark Souls, né. O servidor de Dark Souls 3 voltou, né, vocês sabem, já faz um tempinho isso aí. Porém, os outros servidores ainda não tinham sido voltados, né. Vocês se lembram, ou não sei se vocês lembram, por que que tinha sido desativado? Por causa de um erro grave de segurança, e que as pessoas estavam conseguindo, né, na verdade não deu tempo de conseguirem lesar ninguém nem nada. Mas um cara descobriu, e reportou isso, que era possível você manipular, acessar o computador da pessoa via o online de Dark Souls. Então, era uma falha extremamente grave, o cara conseguia executar comandos, executar um monte de coisa dentro do PC do cara. E aí, né, óbvio que eles desativaram, só que eles desativaram antes do lançamento da The Ring. Ficou muito tempo, tá muito tempo desativado, porque não voltaram todos. O do 3 voltou, e agora eles anunciaram que o online do Dark Souls 2 voltou, isso daí é pro PC, tá gente. Voltou, aí já está funcionando. Mas junto com isso veio uma triste notícia, uma triste notícia mais ou menos, tá? Por que? Eles estão trabalhando, né, pra consertar agora a versão do Dark Souls Remastered pro PC. Mas a versão de PC do Dark Souls Prepare to Die, ela simplesmente vai ser fechada após esse bug aí. Ou seja, a gente não vai ter mais o online do Prepare to Die de 2012. Eles falaram, né, que eles determinaram que não vão mais dar suporte às features online do PC do Dark Souls Prepare to Die, que foi lançada lá em 2012, né, por causa que já é um sistema que está meio véio, tá? Eles pedem a compreensão do pessoal. Vale mencionar que isso é a versão Prepare to Die. Eles falaram que eles continuam trabalhando na versão Remastered do jogo pra colocar o online pra funcionar propriamente, tá? Então o servidor do Dark Souls 1 no PC ainda está ativo, ainda está, entre aspas, vivo. Só é a versão Prepare to Die. Não é algo tão ruim, eu sei que ainda deve ter gente que joga Prepare to Die, tá? Mas não... é um jogo que está muito vazio, porque depois que o Remastered entrou, você não poderia comprar mais o Prepare to Die, né? Você era obrigado a comprar a versão Remastered. E isso meio que desafogou, ajudou os caras, né? Porque se tivesse ainda gente comprando, a galera ia ficar tiltada. Mas você acabou de comprar a versão Prepare to Die porque era mais barata e você não tem mais PvP. Só que a propriedade já estava extremamente abandonada, né? Estava bem vazia já. E agora vai esvaziar de vez, porque a gente não tem mais servidores online nela. Apenas na versão Remastered repetida. Então basicamente é isso aí, as duas notícias, né? A volta dos servidores, já está voltando a versão do primeiro jogo, já voltou do 3, do 2. E como eles precisaram aí nerfar essa skill aí, Android, que estava extremamente roubada no PvP. É bizarro, né? A galera descobre muito rápido. Eu falei, vamos ver os efeitos desse patch depois, né? O que vai acontecer. E é isso que aconteceu. É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.